Então corretora chinesa anuncia remoção de 16 criptomoedas e preço de pelo menos 2 tokens de Spankham Então o Rob vai deslistar inclusive o próprio token HPT focado em mineração Pessoal realmente impressionante, eu nunca tinha visto isso daqui acontecendo no mercado das criptomoedas Mas a corretora está deslistando até mesmo o próprio token, algo realmente impressionante Bom, e a gente sabe que o mercado está em crise e muita gente vem falar a respeito dessas deslistagens em momento ou outro Falando assim, ah é porque moeda tal ou moeda tal não atende a determinados critérios Eu lembro que há um tempo atrás a Binance deslistou, se não me engano foram 12 ativos Um negócio assim, daí ela lançou, ah esses daqui são os critérios pelos quais nós normalmente deslistamos Daí estava lá, falta de comprometimento dos desenvolvedores, falta de não sei o que, possibilidade de fraude, segurança fraca, enfim E a grande verdade é volume financeiro, se um ativo ele não tem volume, não adianta, a corretora vai deslistar Por que? Se por exemplo, se a gente fosse pegar nesse pé aí, ah moeda que tem problemas de segurança, moeda que é hackeada Poxa vida, Solana tem uma média de hacke no último ano de uma vez a cada 30 dias Então não tem como a gente argumentar que a Solana continua lá porque é um projeto muito bom Não, pô, só na Binance mesmo, eu lembro de umas 4 ou 5 vezes que o saque estava travado por conta de problemas na rede Oriundo seja de hacke ou de qualquer outra coisa Sem contar as falhas que levaram a ter que resetar a rede, dentre outros processos aí relacionados Então, Huobi está vendo aí o mercado em baixa, as moedas perdendo a sua utilidade Perdendo, aliás, a utilidade ainda continua mesmo, só que não está tendo aplicação real na vida As pessoas não estão utilizando, as empresas não estão comprando ideia e a galera está se desfazendo Então, o que resta? Bitcoin e mais algumas outras MST também invadiu o supermercado Cometa aqui em Fortaleza e Ceará Exigiram 500 cestas básicas Vamos ver o vídeo então aqui, vou deixar sem som para a gente não ter nenhum tipo de problema Então, está aqui, aliás, dá para pôr Com luta, com garra, a cesta sai na marra Com luta, com garra, a cesta sai na marra Com luta, com garra, a cesta sai na marra Inclusive o áudio está até meio chiado, não dá para escutar aqui muito bem, está meio baixinho, enfim Mas com luta e com garra, a cesta sai na marra Então, é o seguinte, nós temos uma empresa privada Então, vamos lá Eu, Marcos, trabalho durante 10 anos na minha vida Eu acordo todo dia, às 4 da manhã, pego um ônibus, vou até uma empresinha Trabalho, daí lá eu vou juntando dinheiro Daí, ao invés de eu comprar arroz, feijão e bife Eu passo a comer arroz, feijão e ovo durante 10 anos Para economizar o dinheiro da carne E aos poucos, ir fazendo o investimento Vou colocando aí, diversificando meu capital Até que chega o momento que eu consigo juntar, abrir uma vendinha 10 anos dessa vendinha Eu consigo formar um mercado Daí, depois de 10 anos nesse mercado Ou seja, eu já estou no fim da minha vida Eu vou lá e tenho uma rede de mercados E daí, alguém entra no meu mercado e fala assim A cesta básica tem que sair na garra A gente quer 500 cestas básicas Não, beleza, o preço de cada cesta básica é esse aqui Se você quiser comprar aí Não, a gente quer cesta básica Mas o que? Vocês querem desconto na cesta básica? Não, a gente quer que você dê pra mim Mas peraí, eu trabalhei minha vida toda Eu conquistei isso daqui Eu fiz o negócio de ir pra frente Eu trabalhei, por que que você agora sem trabalhar Você quer a porcaria da cesta básica? Então, é um tipo de pensamento Que a gente vê que, obviamente As pessoas que aqui estão presentes Tem algum tipo de transtorno psicológico Que não dá pra explicar Todas essas pessoas aqui Precisam urgentemente de algum tipo de tratamento Porque elas não têm condições de entender o básico A realidade a respeito da vida de um ser humano Eu já fiz parte E assim, e eu digo isso por quê? Eu já fiz parte Não foi do MST Foi do MTST E eu vou dizer um negócio pra vocês Eu fiquei três meses nesse movimento E quando eu comecei a perceber Como que a coisa funcionava A primeira coisa que eu fiz Foi pular fora de lá O mais rápido possível Eu tinha meus vinte e poucos aninhos naquela época Era um jovem gafanhoto Não entendia de vários aspectos da minha vida Não entendia bulufas de política Não sabia a diferença de esquerda e direita Não sabia explicar socialismo, comunismo, fascismo Nem nada a respeito disso Eu simplesmente olhei aquilo que eu tava participando E fiquei meio impressionado com o que rolava lá Eu falei, peraí Não tá certo esse negócio aqui Eu penso que eu tenho que correr atrás E conquistar a minha própria casa Eu tenho que trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro Mas, aparentemente, tem pessoas que consideram Que o trabalhador honesto Que empreende, que contrata funcionários Tem que se responsabilizar pelo problema dos outros Isso daí é algo realmente impressionante Reuters investiga a caixa preta das contas da Binance Nos 14 países onde corretora tem licença Nenhum registro mostra quanto dinheiro flui Entre as carteiras da Binance Global E as suas filiais em diferentes países E, nossa Então, assim A Reuters ficou muito assustada com essa situação Todos os jornalistas E toda a galera ficou espantada Nossa, não dá pra saber exatamente quanto dinheiro a Binance tem Isso é algo espantoso E agora? E daí, o que eles fizeram? Eles foram consultar os órgãos regulamentadores De cada país Perguntando assim Olha, o que a Binance tá passando de informações? E os órgãos foram respondendo Olha, eles passam aquilo que a gente pede E a crítica da Reuters foi o seguinte Nossa, isso é um absurdo A Binance só tá passando as informações Que os órgãos regulamentadores pediram Isso é uma espécie de caixa preta Que a gente não tem É um mistério que a gente não tem como solucionar Como é que saberemos Se a Binance realmente é uma empresa idônea Ou não E, bom, vejam só Que empresa hoje Fica simplesmente compartilhando Todo tipo de informação Que não lhe é pedido Então, esse tipo de crítica Não, vamos ser sinceros O pessoal sabe que eu divulgo a Binance Em mais de um canal, inclusive O pessoal sabe Que eu trabalho com a Binance Por quê? Ah, é porque eu gosto da Binance É porque o pessoal é legalzinho Não, é porque tem um maior volume E as taxas são atrativas Na hora que tiver outra Que tiver um volume maior Ou a taxa for melhor A gente vai trabalhar com a outra Nossa, Marcos Mas você trabalha tanto tempo Com a Bar Cara, eu tô falando aqui de dinheiro Eu tenho que sustentar minha família Aliás, é um prazer fazer isso Mas eu tenho que sobreviver Que também é um prazer viver Mas a gente tá falando de dinheiro O dinheiro Eu não sirvo ao dinheiro É o dinheiro que me serve Então quando eu vejo uma oportunidade Que vai dar mais dinheiro E ainda assim eu continuo vivendo Da mesma maneira E seguindo os meus ideais Eu vou e sigo exatamente nessa direção Então é a maior bobeira do mundo Eu ficar definindo corretora Mas o que acontece é Se o órgão regulamentador Solicitou uma coisa E a corretora ou a empresa Enfim Entregou aquilo que foi solicitado Então digamos que tá tudo certo Mas o pessoal Obviamente Tem esse negócio De querer bater na Binance Até porque O que acontece Falar da Binance Dá muito certo Dá muita visualização Dá muito acesso É uma coisa que realmente Dá muito clique Então o jornal Tem gente que ainda acredita Que os jornais servem Para informar Mas não Isso daí é só Mais uma indústria Assim como a farmacêutica Assim como a indústria do entretenimento Que visa apenas Dar dinheiro E nada mais Então Não é que a Binance É boazinha É santa Pode ser que seja insolvente Pode ser que tenha As piores coisas ali Rolando Só que Esse tipo de informação Que a gente viu Aí da Reuters Nada mais é Do que o chamado Food Enfim Que é para trazer Medo aí para o mercado Que é para fazer você clicar Que é para fazer eles Ganharem relevância E ganhar dinheiro Em cima De um nome Que está todo mundo Com medo Em cima de uma situação Que está todo mundo Com medo De que a coisa toda Dê errado Taxado de autoritário Por Vitalik Buterin Elon Musk Pode deixar comando Do Twitter Depois de perder a enquete Então o Vitalik Chegou e falou assim Oh Elon Musk O quão malvado Você é Você fica aí Proibindo as pessoas De falarem o que querem De mostrar o seu Livre pensamento Isso é algo Terrível Então assim Simplesmente A gente viu O tempo todo Várias redes sociais Cortando o alcance De vários canais De vários perfis Dando strike Flag Restringindo Bloqueando conta E vários outros tipos De ações Só que Daí Quando fez isso Com o jornalista Opa Aí não pode O santo imaculado Jornalista Não pode Em hipótese nenhuma Ou seja Porque o cara Não é nem questão De ter estudado Em faculdade Porque o cara Ele tem um diploma Porque o cara Tem um diploma Estudou lá Quatro anos Ele tem que Aliás E não é só isso A gente sabe que aqui no Brasil A escola Prepara a pessoa Para chegar Até a universidade E a universidade Doutrina a pessoa Certas ideologias E Essas ideologias Vocês sabem quais são São ideologias Marxistas Progressistas Socialistas Comunistas Taxistas E tudo mais E daí o que acontece Então A mídia É fruto Das universidades Então Uma vez ou outra Quando tem jornalista Que Representa aquilo Que o pessoal Chama de direita Que muitas vezes Nem é direita Às vezes é só um centrinho Ali Aí Esse cara Beleza Ele pode Ser cancelado Pode ser bloqueado Pode ser expurgado Pode acontecer de tudo Com ele Mas O jornalista Militante Esse não Esse não pode sofrer Daí o Elon Moscoso Fez Uma breve enquete Perguntando Devo deixar o cargo De chefe do Twitter Vou respeitar o resultado Desta enquete Daí o pessoal Tá falando Talvez ele deva Sair do Twitter Não Sair do Twitter Eu acredito que não Ele talvez Deva Deixar o cargo De CEO Ele vai continuar Sendo dono Da porcada Mas ainda assim Ele Se ele realmente Respeitar Eu acredito Eu acredito Até que ele deixe O cargo de CEO Depois disso aqui Ah mas é só uma enquete Boba Mas o Elon Musk É desses Fez lá uma enquete E vai Com base nessa enquete Falar Não beleza Eu vou sair aqui Do cargo de CEO E vou Trabalhar apenas Como um conselheiro E vou ser só Dono do Twitter É bem provável Que isso aconteça Vende Mas não usa Oferecemos Criptomoedas Por meio de ETFs Mas não recomendamos De Santander Então esse pessoal É o típico caso Faça o que eu faço Mas Oh meu Deus Não Faça o que eu digo Mas não faça O que eu faço Então Santander Ele Ou contratou Uma empresa Para fazer custódia Ou ele mesmo Faz a custódia De Bitcoin Criptomoedas Para oferecer Serviços relacionados A ETF de cripto Mas ele fala Para os seus clientes Ao mesmo tempo Mas talvez não seja Uma boa Então É o típico caso De Eles querem Morder Essa fatia Dos clientes Que querem Trabalhar com Criptomoedas Eles querem Ganhar dinheiro Em cima Do pessoal Que enxerga Uma projeção interessante Nesses ativos Mas ao mesmo tempo Eles querem Lutar contra os fundamentos Então banco É um negócio complicado Eles querem o dinheiro Mas querem o distanciamento Do fundamento E é claro Que com ETFs Daí É a principal Encarnação De todo Esse Esse Frankenstein Por que? Com as criptomoedas A gente tem A descentralização E a partir do momento Que você está Em uma ETF Trabalhando em um fundo Você tem a centralização E ETF Eu já disse aqui E disse várias vezes É a pior cagada Que alguém pode fazer Na hora de trabalhar Com cripto Por que? O cara vai lá E tem uma ETF 100% de exposição Em Bitcoin Pô, por que você não Compra Bitcoin direto? Você vai pagar Só taxa de corretora Agora Se você Faz a contratação De um ETF Você nem Bitcoin Vai ter Você vai ter um vale Bitcoin E ainda vai pagar Taxa bem mais alta De manutenção Para ter Esse negócio E amanhã ou depois Vai ficar o Estado Sabendo do dinheiro Que você tem E quando o Estado Sabe Ele pode bloquear E pode até tirar O dinheiro da sua mão Ah Marcos Mas eu não sou bandido Eu não tenho nada A temer Ué Mas desde quando O Estado Ele só prejudica A gente de bem Desde quando O Estado Só prejudica A gente honesta Então fique esperto Quanto a isso Eu vejo o lado positivo Das ETFs Que é o sentido Do fato de que Isso daí De alguma forma Ajuda a promover E fomentar O mercado Das criptomoedas Então a gente Observa que De uma forma Ok Ajuda a divulgar As criptos Mas ao mesmo tempo A gente acaba Tendo pessoas Que vão achar Que tem um contato Com cripto E não tem No meio desse caminho Uma ou outra Vai chegar A A pesquisar um pouco E entender melhor Então Digamos que É uma coisa muito ruim Que tem um lado positivo E o Santander Ele só não quer Dar o braço A torcer Mas ele quer Ganhar dinheiro Essa daí Que é a verdade Não tem um lado positivo Não tem um lado positivo